Professores aposentados da rede estadual de ensino estão com as contas atrasadas porque ainda não receberam o mês de dezembro. Eles denunciam que ficaram fora do acordo feito entre a categoria e o governo de Goiás. Veja na reportagem. Aposentada Neuza Rodrigues é separada e mora com os filhos. A mulher que aposentou como professora do estado ainda não recebeu o mês de dezembro, com uma renda de cerca de 3 mil reais. Hoje, ela está com o aluguel e a conta de energia elétrica em atraso. Estou recebendo cobrança de todos os lados. Estou com a minha fatura da Enel atrasada, estou com o meu aluguel e condomínio atrasado, então não está fácil para a gente. Esse grupo de aposentados e pensionistas da educação não entrou naquele bolo dos 33% dos professores que receberam o salário do mês de dezembro em atraso do estado. Eles estão na bronca e com razão. Contas em atraso, empréstimos e até falta de dinheiro para comprar medicamentos. A aposentada Maria Divina fez uma cirurgia recentemente e está sem poder comprar os remédios receitados pelos médicos. Estou devendo cartão, devendo tudo e nada de pagamento de dezembro. O pagamento de janeiro saiu, aliviou um pouco, mas o de dezembro do ano passado está em atraso. Apenas 33% dos professores que estão ativos receberam. Diante dessa situação, a insatisfação da categoria é grande. Nesta quarta-feira, professores de Valparaíso em torno de Brasília fizeram uma manifestação. No mesmo dia, alunos de Aparícida de Goiânia também protestaram em apoio aos professores, pedindo a regularização do pagamento. A revolta dos inativos e pensionistas é que eles foram deixados de fora da negociação e só vão receber a partir de março e de forma parcelada. Eles cobram uma solução. Eles foram ludibriados. Ficou a entender que eles estavam no mesmo bolo de negociação. E aí eles estão cada dia mais desesperados. Queremos que todos sejam beneficiados, não só os da ativa. Tem resposta sim. A Goiás Previdência esclarece que a folha de pagamento em aberto no mês de dezembro de 2018 não é exclusiva do pessoal de educação. É a questão que abrange os aposentados e pensionistas de todas as categorias e o compromisso do governo é com todos esses profissionais. A Goiás Previdência é responsável por gerir a folha dos aposentados e pensionistas do Poder Executivo, incluindo militares, e tem acompanhado o esforço na busca de uma solução para quitar a folha de dezembro. Por que pagou o pessoal da educação e não pagou os aposentados, hein? Que coisa! Pois é, porque deixaram de fora, né? É.